Ouviremos agora as palavras do Presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Eduardo de Champs. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Michel Temer. Quero cumprimentar também o Ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho, deputado Mendonça Filho. Em nome dele, cumprimentar todos os demais ministros de Estado aqui presentes nessa cerimônia. Cumprimentando o governador do Estado de Pernambuco e parabenizando pelos resultados do IDEB do Ensino Médio. Governador, cumprimentar os demais governadores aqui presentes. Fazer um cumprimento especial a toda a equipe do Ministério da Educação. Em nome da secretária executiva, Maria Helena Castro. Cumprimentar os secretários estaduais de educação, que estão todos aqui presentes. Fizemos uma reunião do Conselho de hoje. Demais autoridades, deputados federais, senadores, deputados estaduais aqui presentes. Cumprimentar a imprensa, cumprimentar todas as senhoras e todos os senhores. Presidente, primeiro, eu não posso deixar de trazer ao senhor um abraço do governador Raimundo Colombo, que me incumbiu da tarefa de representá-lo nesse evento e dizer que o Estado de Santa Catarina está aliado nesse momento importante, nesse dia tão importante para a educação brasileira, que é o dia em que nós iniciamos a tão sonhada reforma do Ensino Médio. Para nós, do Concede, dos secretários estaduais, esse é um dia muito especial. Porque o Concede, desde 2012, vem apresentando propostas elaboradas com parcerias entre os secretários, técnicos, professores, estudantes, representantes da sociedade. Recentemente, presidente, reunimos mais de 10 mil especialistas, professores e estudantes, membros da comunidade educacional em cada estado para debater a base nacional curricular comum e, ao mesmo tempo, também discutir as necessidades do Ensino Médio. O Concede apresentou, ao longo desse período, pelo menos três propostas incorporando alterações de currículo, flexibilização e tempo integral. E, agora, o Ministério da Educação acatou a imensa maioria das nossas sugestões. Com a nova legislação, o Brasil moderniza o Ensino Médio, permitindo implementar as melhores soluções que têm dado certo em todo o mundo na educação de jovens dos 15 aos 17 anos. Ao flexibilizar o Ensino Médio, presidente, e permitir trilhas diferenciadas ao aluno, o Brasil coloca o estudante e seu projeto de vida como centro da educação desta etapa de ensino. Ao permitir que a educação profissional seja uma destas trilhas, o Brasil cria um forte incentivo aos mais de 80% dos jovens brasileiros que não seguem o seu caminho ao final do Ensino Médio diretamente à universidade. Eles, agora, vão ter um incentivo adicional para permanecerem estudando nessa etapa de ensino com a perspectiva de construir uma carreira profissional a encontrarem efetivamente um sentido para o Ensino Médio em sua vida. Porém, o mais importante, ministro Mendonça Filho, é que a nova legislação não impõe um único modelo para o Ensino Médio, como o Brasil historicamente vem conduzindo. Ela permite inovar, ela permite criar diferentes formas de oferta, sempre sintonizadas, mais uma vez, com as aspirações dos estudantes e sintonizadas com cada realidade regional do país. Governador Paulo Câmara. Aí residem os grandes desafios daqui para frente. Ministério da Educação, Concede, Conselho Nacional de Educação, Conselhos Estaduais de Educação, tiram, a partir de agora, que detalhar os novos modelos que essa nova legislação irá permitir para o Ensino Médio. A oferta das ênfases, como realizar a articulação com a educação profissional e tecnológica, como realizar a mobilidade entre as escolas e sistemas por parte do aluno, uma vez nós não vamos mais ter um Ensino Médio único, como realizar a formação dos professores para esse novo Ensino Médio que vai se apresentar, como realizar, e hoje o senhor também vai fazer um anúncio importante aqui, junto com o ministro Mendonça Filho, como viabilizar a ampliação da oferta de tempo integral, viabilizada ou integrada com a proposta que aparece na Meta 5 do Plano Nacional de Educação, e como, principalmente, implementar os novos currículos baseados em competências, principalmente, Viviane e Mozart, as competências do século XXI. A importância da Base Nacional Curricular Comum, Denis, que vai estabelecer o que é essencial e obrigatório que todos os alunos do Brasil aprendam ou desenvolvam em sua trajetória escolar, também é ponto fundamental para essa reformulação do Ensino Médio. Mas, principalmente, como nós podemos dar voz aos estudantes para que a nova legislação possa desenvolver todo o seu potencial de protagonismo. Para isso, ministro, eu trago aqui uma notícia que eu quero dividir com todos. O Concede já tem realizado negociações com o Ministério da Educação para que nós possamos realizar, a partir de novembro, e se puder antes, uma série de seminários que possam envolver jovens para que, a partir das suas expectativas, possamos desenhar orientações para as secretarias de educação e para a reorganização da oferta de seus cursos. Ao mesmo tempo, também realizaremos seminários nos moldes como realizamos agora da Base Nacional Curricular Comum, com professores e gestores, para que eles, em conjunto com gestores do governo federal e dos governos estaduais, possam realizar também a devida orientação para a implementação de uma legislação que agora está totalmente flexibilizada. Nós também queremos envolver o Sistema S, as redes de escolas e instituições técnicas federais e estaduais para que possamos, em conjunto, criar as opções de oferta de articulação com a educação profissional e tecnológica. O desafio é imenso. A urgência do tema é fundamental. E aqui, presidente, o senhor, com uma sensibilidade ímpar, entendeu a necessidade, junto com o ministro Mendonça Filho, de colocar a pauta do ensino médio como uma pauta prioritária do Brasil. Trazer esse sentido de urgência. que permitirá, presidente, o início imediato do saudável processo democrático de discussão e de construção dos novos modelos do ensino médio, junto aos conselhos, tanto nacional de educação quanto estaduais de educação, que têm em sua composição, presidente, representantes das mais diversas modalidades da sociedade brasileira. Não temos, não temos mais como adiar a reforma do ensino médio. É urgente, é prioritária, porque quem sofre com a demora em implantar esta reforma são milhões de jovens brasileiros que não encontram no ensino médio hoje sentido. Mas não são apenas os jovens. A sociedade brasileira também sofre, pois o Brasil precisa, em todas as áreas, incluindo sua área social, de cérebros e inteligências sintonizadas com o século XXI e, quiçá, com os séculos vindouros. Finalmente, eu quero agradecer a vossa excelência, em nome do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, agradecer ao ministro Mendonça Filho, à Secretaria Executiva do Ministério da Educação, ao secretário de Educação Básica, que até recentemente era vice-presidente do Concede, Rocieli Silva, e que nos representa, Rocieli, hoje no Ministério da Educação, como interlocutor importante, porque o Ministério da Educação, presidente, abriu as portas para as nossas propostas e, ao mesmo tempo, ao anunciar hoje apoio à implementação do ensino médio integral, dá um passo decisivo para que a gente faça a implementação dessa nova política do ensino médio. Eu queria fazer um registro especial também ao Congresso Nacional, onde os deputados Reginaldo Lopes e Wilson Filho realizaram, desde 2012, um debate no âmbito do Congresso. Este é um tema que não inicia debate hoje, é um tema que vem sendo debatido há muito tempo e o Concede teve a oportunidade de apresentar, dentro do Congresso Nacional, por diversas vezes, sugestões de alteração do ensino médio. Eu tenho certeza, ministro, que o próprio projeto de lei que estava em tramitação serviu de inspiração para a elaboração do documento que hoje vai ser encaminhado por vossa excelência. Eu quero também registrar o agradecimento às entidades do terceiro setor, que vêm produzindo estudos, seminários e apoio técnico aos estados para que a gente possa inovar no ensino médio. Quero agradecer aos secretários, às equipes técnicas das secretarias de educação e, principalmente, aos professores que, no dia a dia da sala de aula, vêm trilhando, vêm desenhando esse novo caminho e vêm lutando diariamente dentro das condições que têm estruturais para garantir as expectativas de nossos estudantes do nível médio. Mas, finalmente, e principalmente, presidente, eu quero reconhecer e agradecer aos estudantes, os quais nós, professores, encontramos todos os dias nas escolas, se dedicando, colaborando, construindo seu presente e seu futuro, nos lembrando sempre de que é preciso coragem para mudar. Muito obrigado. Ouviremos, a seguir, as palavras do governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Boa tarde. Quero cumprimentar o presidente da República, Michel Temer, cumprimentar todos os ministros aqui presentes, cumprimentando o ministro da Educação do meu estado, Mendonça Filho, quero cumprimentar todos os secretários de Estado, cumprimentando o presidente do Concede, Eduardo, cumprimentar todos os parlamentares, cumprimentando o senador de Pernambuco, Cristóvão Buarque, cumprimentar todos os que vieram aqui prestigiar esse ato, fazendo um cumprimento especial, presidente, a alunos da Rede Pública de Pernambuco e professores de Pernambuco que eu queria que se levantassem, que vieram a convite do ministério aqui hoje. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores, nós estamos imbuídos hoje aqui de falar um pouco do que nós acreditamos a partir de uma experiência bem sucedida que ocorreu em Pernambuco, e que está ocorrendo. Todos nós sabemos dos desafios do mundo moderno, os desafios de uma economia do conhecimento, de uma economia criativa que anda no mundo globalizado e digital de maneira muito rápida. Mas o Brasil ainda tem gargalos do século passado, desigualdades profundas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser discutidas, que precisam ser cada vez mais enfrentadas. e eu não vejo outro caminho para enfrentar o momento em que o Brasil vive e o futuro do Brasil, que não seja investir de maneira intensiva na educação das futuras gerações desse país. E digo isso porque eu presenciei desde 2007, quando eu tive a honra de ser secretário do ex-governador Eduardo Campos durante oito anos, que ele apostou na educação como o maior valor que um governante poderia ter nas suas políticas públicas, juntou experiências que já vinham ocorrendo nos governos anteriores, e soube aprimorar um processo de gestão que ao longo de uma década mostrou resultados muito satisfatórios. Pernambuco se orgulha hoje de ter a escola mais atrativa do Brasil, com menor taxa de evasão. Em 2007, nós tínhamos 24% de taxa de evasão e hoje apenas 2,5% dos alunos do ensino médio não terminam os seus estudos. Isso somado à maior rede de escolas de tempo integral do Brasil, são 300 escolas, que somadas 35 escolas técnicas, somam 335 escolas, quase metade da rede do ensino médio é formado por escolas de tempo integral. Isso mostra um diferencial, isso é um fator determinante na atratividade e na vontade dos alunos e dos professores terem condições de aprender e de ensinar. E a medida hoje tomada pelo seu governo de promover esse processo de levar a escola de tempo integral para todo o Brasil, ela com certeza é uma medida corajosa, mas necessária, e que vai render muitos frutos, com certeza, no futuro próximo. Aliado a isso, essa discussão que precisa estar sempre colocada e que nós temos que sempre enfrentar da forma que vai ser enfrentada, a partir de um projeto de lei assinado, que será assinado por medida provisória, amplamente discutido por um fórum de secretários de Estado e com a sociedade civil, com as pessoas que estudam a educação há muito tempo, que vai contribuir, sem dúvida nenhuma, para essa escola ser a escola antenada com os desafios do futuro e com a vontade dos alunos saberem que é estudando que eles vão poder realizar sonhos no futuro. Então, eu fico muito satisfeito de saber que esse caminho que Pernambuco trilhou há muito tempo, ele está tendo resultados, resultados consistentes, e que serve, eu acho, de exemplo para todos os governantes de que é possível sim investir, apostar, porque os resultados vêm e vêm na forma mais bonita, que é ver jovens sabendo que com seu esforço, com sua educação, sem nenhum tipo de vantagem econômica, eles podem alcançar o que querem, alcançar o seu futuro. Então, eu fico e coloco Pernambuco à disposição de todos vocês, para a discussão desse processo, para ajudar, para trocar experiências e para que realmente a educação seja o maior valor que nós tenhamos no nosso Brasil, que nós tenhamos para as futuras gerações. Esse debate é profundo, mas é necessário e precisa ser feito com responsabilidade e consistência, e o que a gente vê hoje apresentado representa justamente isso, muita responsabilidade e muita consistência para uma educação melhor para os nossos jovens e para o futuro desse país. Então, parabéns ao presidente, ao ministro Mendonça, a todos vocês, e eu quero também parabenizar Pernambuco, porque realmente um estado do Nordeste, onde tem tantas desigualdades, conseguir um resultado de ter a melhor escola pública do ensino médio no Brasil é fato da gente comemorar e, ao mesmo tempo, não descansar, porque nossa responsabilidade é muito grande de continuar melhorando cada vez mais a educação dos nossos jovens. muito obrigado a todos. Neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado da Educação, Mendonça Filho. Inicialmente, eu quero saudar o senhor presidente da República, Michel Temer, saudar e cumprimentar todos os governadores aqui presentes, na pessoa do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, cumprimentar os colegas ministros de Estado, os secretários de Educação de Estado aqui presentes, pessoa do secretário Eduardo de Champs, presidente do Concede, que falou em nome dos secretários e que é parceiro do Ministério da Educação neste ato que consagra uma forte mudança na educação brasileira. Saudar os parlamentares, senadores presentes, senador Cristóvão Buarque, ex-ministro da Educação, senadora Rose de Freitas, líder do governo no Congresso, os deputados aqui presentes, todos, senador Lobão, os professores, colaboradores e amigos que compõem nossa equipe no Ministério da Educação e convidados de outros ministérios, estudantes que nos visitam de Pernambuco e do Estado do Amazonas, enfim, todos os presentes. Eu vou fazer uma exposição, presidente, rápida a respeito dos dois temas principais que motivam este ato aqui no Palácio do Planalto. É um título forte, mas eu acho que não dá para descrever a situação do ensino médio brasileiro de forma diferente. A falência do atual ensino médio. o SDEB brasileiro do ensino médio está estagnado desde 2011. O desempenho em português e matemática é menor hoje do que em 1997. Os jovens de hoje têm menos conhecimento em matemática e português do que no final da década de 90. temos 1 milhão e 700 mil jovens entre 15 e 24 anos que nem estudam e nem trabalham. Apenas 18% dos jovens de 18 a 24 anos ingressam no ensino superior. e a população jovem do Brasil entrará em declínio após 2022. Para mim isso justifica a relevância e a urgência que definem a necessidade de uma vida provisória para que a gente possa iniciar esse processo de mudança. uma rápida visão com relação aos modelos de ensino médio no mundo. Aí temos a Austrália, a Coreia do Sul, a Finlândia, a França, Portugal, a Inglaterra, todos com a base comum de um ano, o Brasil situando-se numa situação diferente, três anos e tendo trilhas de aprendizagem bastante diferenciadas da nossa, acadêmicas e vocacionais, o que mostra claramente que o Brasil permanece até hoje na contramão do mundo. O novo ensino médio ele tem como propósito seguindo inclusive o que estabelece o plano nacional da educação, de um lado ampliação da carga horária gradual, isso não se dará imediatamente a partir do próximo ano, mas de forma gradual, uma política de fomento à implementação de escolas em tempo integral, consagrado inclusive no texto do plano nacional da educação. E ao mesmo tempo flexibilidade, flexibilidade do currículo com possibilidade de cinco ênfases, linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica profissional. E por fim, autonomia para os sistemas de ensinos estaduais criarem seus currículos e políticas. O novo ensino médio tem como pressuposto principal o protagonismo do jovem. É muito comum quando nós conversamos com um jovem do ensino médio, ele colocar que aquela escola não é a escola que dialoga com ele, que contraria o seu projeto de futuro. e aí é que nós destacamos a necessidade de que o foco do ensino médio seja no projeto de vida do aluno, do jovem. A autonomia para que o aluno escolha diferentes trilhas acadêmicas e profissionais e ao mesmo tempo facultarmos ao estudante a formação técnica profissional na carga horária do ensino médio, fato este que não é possível de acordo com a arquitetura legal existente na base legal do ensino médio. Temos aí um exemplo, um exemplo do que é o ensino médio brasileiro, com 13 disciplinas obrigatórias, bastante engessado e que coloca muitas vezes o jovem com uma disposição de não continuar na vida educacional. e aí ao lado esse novo modelo que como eu já disse ele caminha na direção da flexibilidade teremos uma base nacional comum curricular que começará o processo de discussão com apoio do próprio concedio conselho nacional dos secretários de educação já a partir do próximo mês para que essa base seja comum em termos nacionais incorporada aos sistemas educacionais de cada estado e ao mesmo tempo as trilhas educacionais e as ênfases possam ser dadas a partir daquilo que está exposto da segunda metade por fim do ensino médio que para mim é uma grande e importante inovação no ensino médio brasileiro o novo ensino médio deve trazer também para o debate e ao mesmo tempo para a realidade da educação pública brasileira o conceito de escola em tempo integral consagrado como eu já disse no modelo definido no plano nacional de educação que pressupõe e a política que nós anunciamos na tarde de hoje o fomento da política de escola em tempo integral em todo o país a partir da iniciativa do próprio ministério de educação apoio aos estados para implantar escolas em tempo integral investimento total de 1 bilhão 1,5 bilhão ao longo de dois anos até o final da gestão do presidente temer adesão dos estados com monitoramento avaliação e acompanhamento por parte do ministério da educação e implementação da política de escola em tempo integral a partir do primeiro semestre de 2017 nós pretendemos atender 500 mil jovens em escolas em tempo integral até 2018 o que significa em termos práticos presidente que vossa excelência o seu governo em parceria com os estados terá responsabilidade de mais do que dobrar o total de alunos beneficiados dentro do princípio e da lógica da educação em tempo integral o que retira jovens muitas vezes da vulnerabilidade nas grandes e médias cidades do Brasil e que garante uma educação pública de qualidade nós vivemos em Pernambuco um modelo de sucesso eu não quero aqui exagerar no pernambucanismo mas aqui diante do governador de Pernambuco eu quero dizer de forma muito pública e clara e objetiva que durante um longo período militamos em posições políticas distintas sucedi o então governador de Pernambuco Jarbas Vasconcelos onde se iniciou toda a mobilização com apoio de Marcos Magalhães Moza Neves que era secretário de educação para a implantação desse novo modelo deixamos 13 escolas em funcionamento 20 criadas o que foi muito bem acompanhado e ampliado nos governos que nos sucederam do ex-governador Eduardo Campos já falecido do ex-governador João Lira Neto que sucedeu o então governador Eduardo Campos e do hoje governador Paulo Câmara tirando Pernambuco da 22ª 23ª posição no ranking do IDEB de ensino médio para o primeiro lugar e esse chamamento que eu quero mencionar não é no sentido de reverberar a pernambucanidade é apenas mostrar ao Brasil que é possível quando tem foco quando há disposição a alcançar objetivos por parte de qualquer estado seja um estado do norte do nordeste do sul do sudeste do centro-oeste qualquer parte do Brasil é possível alcançarmos sucesso em programas educacionais que garantam às crianças do Brasil e aos jovens uma educação pública de qualidade eu acompanhei ao longo dos 30 anos de vida pública meu caro senador Cristóvão Buarque várias medidas econômicas tomadas com o selo da emergência da urgência do clamor da necessidade no entanto quando se fala em educação muitas ou algumas vozes se levantam para dizer que pressa é essa ora a pressa de termos crianças e jovens relegados a uma educação pública de baixíssima qualidade comprometendo o seu futuro e comprometendo as suas respectivas vidas nós não podemos ser passivos nós não podemos ser passivos nós não podemos ser tolerantes de um quadro como este nós precisamos ter coragem de mudar e essa não é uma mudança imposta essa é uma mudança discutida que tem praticamente a unanimidade do Conselho Nacional dos Secretários de Educação de vários estudiosos que acompanham o ensino médio brasileiro e a educação pública e a necessidade de mudanças e eu quero publicamente nesse instante agradecer ao presidente Temer que teve a coragem de tomar a decisão muitas vezes difícil de editar uma medida provisória porque as crianças e os jovens do Brasil tem pressa a educação precisa avançar muito obrigado em seguida convidamos o presidente da república Michel Temer a assinar ato de lançamento do novo ensino médio que institui a política de fomento a implementação de escolas de ensino médio em tempo integral e da outras providências senhoras e senhores com a palavra o presidente da república Michel Temer eu folgo em vir a esta esse plenário no instante em que se inova o ensino médio e a história da educação é uma coisa curiosa eu comentava há pouco na minha sala com o governador Geraldo Alckmin que no meu tempo de estudante quero saudar também a doutora Viviane Sena que se dedica muito à educação mas no meu tempo interior do estado de São Paulo havia no colégio no ensino médio o curso científico e o curso clássico quem ia para as ciências humanas fazia o curso clássico quem ia para as ciências exatas ia para o científico e eu confesso e eu confesso que lá na minha cidade cidade pequena a minha inclinação toda sempre foi pelas ciências humanas e eu me recordo que não havendo o curso clássico eu ingressei no primeiro científico mas logo no final do ano naquele tempo tinha a segunda época eu fiquei para a segunda época em física e química e daí eu percebi que eu tinha que ir para o curso clássico e daí vim para São Paulo para fazer o clássico e hoje eu vejo que muito mais aperfeiçoadamente esta nova estrutura do ensino médio visa exatamente a acolher a vocação natural não é senhor secretário a vocação natural daqueles estudantes e dando-lhes até um tempo mais alargado mais espaçado para que eles possam fazer essa opção de modo que com isto eu digo que é uma satisfação participar deste lançamento a escola deve ser grande aliada de cada jovem na sua formação intelectual e social e até o Mendonça disse olha eu cumprimento o Temer porque de alguma maneira ele fez isso até por medida provisória que significa medida urgente e disse crianças e jovens não podem aguardar e daí a ideia da medida provisória deve portanto ajudar os cidadãos a perseguir seus sonhos é isso o que pretende pude perceber o novo currículo escolar e a política de fomento ao ensino em tempo integral que lançamos hoje queremos aliás dar um salto de qualidade na educação brasileira eu acho até viu Mendonça se nós pudermos neste curtíssimo espaço que temos pela frente mas com auxílio e compreensão dos governadores se nós pudermos nos esforçarmos enormemente para fazer todas as escolas em tempo integral nós ganharíamos muito na educação do povo brasileiro fundamental ainda há pouco o governador de Pernambuco mencionava o caso da Coreia Coreia do Sul em que todo ensino é em tempo integral e ninguém pode ignorar os avanços que se verificaram na Coreia do Sul em face dessa formação e por isso mesmo que este novo ensino médio depois de largamente debatido ele baseia esse modelo já testado e aprovado em países avançados isso é fundamental em um país com mais de um milhão e meio de jovens excluídos da escola e do trabalho e até outros dados que o Mendonça acabou dando aí na sua exposição a partir de agora repito os jovens poderão escolher um currículo mais adaptado às suas vocações às suas aspirações e aos seus planos nossa Constituição no artigo 205 define as competências em matéria de educação educação é dever do Estado dever de todos da família com a colaboração da sociedade mas o texto constitucional isto eu digo com toda segurança não se limitou a afirmar por quem deve ser oferecida a educação disse para que ela deve ser oferecida e ela deve servir sem dúvida alguma ao pleno desenvolvimento da pessoa humana o que requer darmos aos jovens opções curriculares e não imposições curriculares ela deve servir ao preparo para o exercício da cidadania o que nos impõe por exemplo combater a evasão escolar que assola esse um médico ela deve também servir a qualificação para o trabalho o que recomenda a escola disponibilizar uma opção de formação técnica e profissionalizante que também se institui neste dia como venho dizendo ao longo do tempo não estamos perseguindo nem o Estado mínimo nem o Estado máximo precisamos em um Estado eficiente aquele que seja capaz de prestar serviços de qualidade à população e evidentemente esse novo currículo esse novo plano do ensino médio visa exatamente a eficiência de natureza educacional e por isso que eu eu quero dizer muito muito solenemente até que no nosso governo não haverá redução de verbas para a educação em momento algum nós faremos isso nós vamos nós sabemos qual é a nossa responsabilidade fiscal e que a responsabilidade social caminham juntos se de um lado nós temos responsabilidade fiscal que importa numa austeridade por outro lado nós temos que ter responsabilidade social ou seja voltar os nossos olhos para a educação estou portanto seguro certo certíssimo que com as medidas anunciadas hoje fruto de um belíssimo trabalho feito pelo ministério da educação com o ministro e todos os técnicos que se dedicaram a essa matéria criando mais oportunidades para nossos jovens constroem também as bases de um crescimento econômico sustentável meus parabéns ao ministro meus cumprimentos a todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí